E aí, aqui é o Miyuki, estamos aqui em mais um vídeo de Portal 2, de novo aqui, né, pra, né, pra ver se eu não, vamos ver se não é hoje que eu morro. Eu tava vendo esse negócio aqui, ó, o, esse bichinho, que eu não lembro o nome, ele é feito de munição, ele tem um monte de munição dentro, ô louco. Bom, ele, o peso dele é feito disso, vamos lá esperar a mulher falar, né, mulher, eita, tá, começou, ai, ó, começou os barulhos de filme de terror, eu já comecei a me arrepiar também, que horror, tá, tem esses bichos, é, tu é burro, tu tá pirado, não, não vou te colocar no chão, bicho, ó, opa, não, Oi, 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 oi Olha, ó, tem um lá em cima, quer ver? Eu vou fazer ele cair aqui. Não, vou fazer ele cair. Oi, câmera, como você vai, a senhora? Não vai mais. Ah, vou botar ele cair aqui mesmo. Corre! Ai, 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 ai! Morreu. Ó, musiquinha. Ô, louco. Vai, te manda daqui. Muito divertido isso aqui. Então? Ah, esses barulhos, cara. Coisa de terror, socorro. Tá, o bicho vai atirar em mim ou é o vidro? Cara. Esse barulho parece que aconteceu do meu lado de verdade, sabe? Não. Tu vai atirar no vidro, né? Tira no vidro, vai, atira no vidro. Isso é vidro. Ai, ai, que eu fui... Não gostei, tá? Ah, não. Agora, olha só. Vou atirar lá. Pega essa pedra na tua cabeça. Bem feito. Ué. Agora, como é que eu pego aquela caixa de novo? Ah, tem mais! Opa! Olha só. Olha só. Paf. Ai, é muito divertido. Essa musiquinha. De onde veio essa música? A música do jogo não tinha, né? Antes. Não lembro. Ok, agora temos mais. E vamos tacar mais caixas. Eu ia dizer pedra, não sei porquê. Mas vamos tacar mais caixas na cabeça desses bichos. Esse barulho de terror, de sempre. Tá. Oi, câmera. O que você tá olhando? Ó. Não, não era isso que eu queria... Opa! Não era isso que eu queria fazer, mas tá. There you are. Opa! Ok. Lá vai... Ó. Tá vendo aqui aquele cara? Caiu! Tá. Agora tem aquele outro, mas ele não tá em cima de nada. Bom, eu posso muito bem pular aqui. Tá lá, ó. Ah, eu posso... Muito. Não, isso não funciona. É uma coisa, não dá pra tirar portal... Eu tiro o carma do portal dentro do portal. Opa, não. Oi! Oi! Oh, oh, me coloca no chão. Não, 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 não. Não tire em mim, não tire em mim, não tire em mim. Deu, 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 deu. Parou, parou. Erro crítico, que pena. Ó. Hora de passar. Ah, olha só, olha só. Que legal. Vem cá, vem cá. Ah, vou te destruir. Ah, tadinho. Ai, 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 hein. Ah, deu pena agora. Ah, tá, chega. Para que eu fiquei com pena. Oh, 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 oh. Tô com medinho. É pra pular? É pra cair? Ah, não. Ah, não. Ai, arrepios. Arrepios. Aqui, Sky morre. Portas. Eu acho que aquela bolinha vai aparecer de novo. Eu quero minha legenda. Tá, eu posso ficar confusa. Hoje é meu aniversário e ela acha que eu devo saber. Olha, ele... Olha. É meu aniversário, isso quer dizer que vai ter bolo? Eu quero bolo. Não, eu não tô... Eu não tô muito seguro dessas coisas aqui acontecendo, sabe, gente? Gente... Ui! Gente... E se eu disser pra vocês que eu tô arrepiada ainda? Tá, esse é um puzzle um tanto diferente. Eu vou mirar aqui. Ah, tá, entendi. Pera. Não. Tá, aquilo aciona aquilo ali. Aqui aciona aquilo ali. Ah, eu tenho que acionar três, é isso? Como que eu vou... Deu, eu tenho que botar outra caixa aqui pra ir pra lá, não? Não, é porque a gente tem arma do portal, sua anta. A rama eu podia pensar melhor, né? Wait. Percebo que eu não sou muito boa em física, não. Ok. Sou péssima em física. Pera. Eu posso botar nesse. Que aí vai pra cá. Ai! Que isso, rama? Acionei dois, olha que legal. Acionei três, não. Faltou esse. Não, aqui tem... Se eu ajeitar um pouquinho o ângulo, eu consigo acionar todos eles. Se eu ajeitar um pouco o ângulo, eu consigo acionar todos eles. Eu vou morrer em 16 anos. 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 Ah, 16 anos. Ah, 16 anos. Tá, ela disse que lá em algum lugar é estúpido e que tá ali em algum lugar. Que da fuck isso foi isso? Tá, o cara barbudo que é ela que sabe muito de moda. Me respeita. Me respeita. Não sou tosnega. Não sou tosnega. Como é que eu vou passar aqui, gente? Eu posso botar isso aqui, certo? Opa. Que hello o quê? Ahá! Que dito! Não me acerta, não me acerta, não me acerta. E agora o que eu faço da vida? Oh! Cai aí. Eita, mano! Para com o terror! Gente! Ai, 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 ai! Isso machuca, tá? Machuca o Kokoro. Isso machuca... Ninguém me acerta aqui. Ninguém me acerta aqui. Ninguém me acerta aqui. Ninguém me acerta aqui. Ok. Temos... Opa! Coisinha de pular. Uh! Tá, assim eu vou de um lado pro outro. O que que tu quer, câmera? Fica na tua. Câmera, fica na tua. Chugou mesmo. Ok. Eu tenho que... Eu não sei o que eu tenho que fazer. Opa, tem bicho ali. Não, ali é um vidro. Eita, mano. Eu só tenho que... Eu tenho que chegar até ali e destruir todo mundo. Não sei como. Quero subir ali. Eu não sei o que eu tô fazendo da vida, gente. Não me perguntem. Se eu tô aqui... Eu quero cair ali, ó. Tá, daqui eu posso coisar o treco aqui, né? E daqui eu posso fazer isso. Ai! Olha, gente. Fiz sem querer. A coisa mais sem querer que eu fiz na minha vida. Vocês não me acertam aqui. Porque é vidro. Opa, aqui vocês não acertam. A coisa... Derruba, 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 derruba. Ai, 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 meu... Minha cara. Ai, para, 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 para. A coisa mais sem querer que eu fiz e acertei. Ok. Ai, tem mais ali! Não para vocês... Oh, oh, shhh, shhh, shhh! Respeito é bom e todo mundo precisa. Ok, hello, ok. Derruba, derruba, derruba. Oh, oh, vai pra lá. Oh, 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 oh. Agora a gente também. Tchau. Lista de cobaias. Ah, isso que ela viu. Eu tenho um irmão ou... Não, eu tenho um irmão. Eu tenho um irmão ou eu tenho um marido. Interessante. Ah, ela tem uma surpresa para mim? Ela não quer dar spoiler. Ela não quer dar spoiler. Então eu vou dar spoiler. Ah, isso é... Oh, fica na tua. Isso tem a ver com duas pessoas que eu não vejo há muito tempo. Tem um cara aqui, sai daqui. Ai, ai, ai. Ai, essas coisas de terror. Oh, eu quero ir aí. Para! Eu quero ir ali. Tem que dar para ir ali. Bora. Sério. Sério, tem... Não tem... Não tá como ir ali, não? Não, não tem como ir ali. É sério. Eu queria ir ali. Tá, temos aqui um treco. Temos esses bobões aqui. Oi. Who's there? Tá, e aí? Como é que eu ia ali? Meu, como? Vocês estão de blinks, né? Comigo. O que que eu faço com esse clicar aqui? Oh! Oi, vocês querem morrer? Morram. Eu quero matar vocês, posso? Deixa eu matar vocês? É o seguinte. Hello, hello. Ah, é só mudar o azul, né? Rama. Oh! Oh! Que massa! Explodiu! Explodiu! Agora eu tenho essas caixas. O que que isso faz? O que que isso... Explodiu. Explodir é legal. Fica aqui com a senhora caixa e provavelmente... Ah! Isso aqui atravessa... No... Olha! Se isso aqui atravessar vidro vocês estão mortos. Só para avisar assim um pouquinho. Se vocês não se importarem um pouco. Ah, ele atravessa aquilo ali. Ah, que ótimo. Tá, peraí. Eu tenho que pular isso aqui. Magia do super pulo. Ah! Eu não sei se eu devia ficar com pena deles, gente. Eu não sei se eu devia ficar com pena. Ah, isso é bom ir para baixo. Ah! Desculpa, gente. Mas foi engraçado vocês explodirem morrendo. Ah, tá cantando música de aniversário. Eu acho que essa coisa mais psicopata que ela já fez até agora... Cantarolar uma música de aniversário. Ah, minha... Meu dia tá chegando. Quinto tempo. Aqueles momentos. Aqueles momentos. Ah, ele morreu. Ah, droga. Ah, eu tô... Eu tô arrepiando, gente. Não sei se é porque tá frio. Isso aqui dá medo. Cada bão que dá, isso aqui dá muito medo. Tá, as coisas burras de novo tentando se encaixar. Mas é burrice deles. Conseguiram. Parabéns. Temos uma caixa, temos aquele negócio e eu tenho que chegar até aquela caixa. Como? Ah, tá. Assim. Assim. E assim, né? Nada como fazer isso. Pronto. Tá, tá muito fácil isso aqui. Qual é a tua? Ah. Eu já falei que tá muito fácil? Não, não tá fácil não. Mentir. Desculpa, gente. Eu menti. O que que isso faz? Isso abre a porta. Isso aqui tem que ficar aqui. Ok? Aqui e lá, sobe o elevador. Mas eu preciso dessa caixa pra ela ficar na frente desse treco. Pra ponte baixar. Deixa eu botar o azul por cima. Opa! Mas o que que é isso? Opa! Opa! Não, pera que eu quero ir ali Eu quero ir ali de novo Não, 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 eu quero ver isso Eu quero ver isso, eu quero ver isso Cadê? Ele tá ali? Haha, não No way No way Olha Estamos nos bastidores mais uma vez Estar nos bastidores É legal O que que temos aqui? Será que a mulher vai me matar? Água Ah tá, duvido que tenha água aqui dentro Aqui temos computadores Da Pertube Vai pra lá, vai Que lugar sinistro Alguém andou vivendo aqui Com muitas canecas WTF, quanta caneca Queria dar um zoom disso aqui Tem como dar zoom? Esqueci disso 190 Não sei O que que temos aqui? Uma mulher A mulher Ahn... A bela Invite Sear The Turrets For this new Death Summons Morto Que louco isso aqui As fases da lua Uma mulher Contas de matemática Um gráfico Ai gente louca Quem viveu aqui é meio louco Ficou só no computador Ok, vamos voltar Para o lugarzinho Onde eu tenho que fazer A coisa Que eu tenho que pensar Sobre isso Eu não sei pensar Desculpa, gente Ali tem um vidro quebrado Parece ser interessante Eu não sei como é que eu subi ali Olha gente Eu não sei como é que eu vou fazer isso Vocês sabem Eu não sei não Ah Pera Eu não sei para que que serve isso Não sei qual a diferença Pera, quando essa caixa Ai, rama Aff Agora você tem que atirar isso aqui Tipo assim Isso, rama Ela quer me dar uma surpresa Mas a gente vai ficando por aqui O episódio vai acabar Porque vamos deixar Vamos deixar a suspense O que será que Esse presente de aniversário Que ela quer me dar Que parece que Que tem duas pessoas Que eu nunca vi há muito tempo Pera aí Provavelmente aquele olho E eu não sei mais o que Ela mesmo Sei lá Ou algum outro Tem um cara Com o mesmo sobrenome Que eu Não sei Não sei Vamos ver isso então No próximo episódio Eu peço aí que vocês Deixem seu comentário Deixem seu like Que vai ajudar muito Na divulgação do vídeo Do canal E tudo mais Se ainda não é o Kito Clique aí em se inscrever Se que vai Eita Se tornar automaticamente Um Yukito É isso aí gente Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui E até Mais O que é isso aí Eita Eita Tira Eita Eita Legenda por Sônia Ruberti